O IBGE continua enfrentando dificuldades para concluir o censo em alguns bairros de Terezinha e por conta disso, um mutirão será realizado no próximo sábado no bairro Parque Brasil para visitar quem ainda não foi entrevistado pelos recenseadores. Os questionamentos do censo demográfico são essenciais para informar as condições de vida da população de áreas urbanas e rurais. O problema é que o IBGE tem dificuldades para concluir o trabalho em algumas comunidades. 54 comunidades de Terezinha estão com um indicador de não coleta dos domicílios inferior a 95%, que a gente considera o indicador ideal para que a gente possa até considerar já encerrado a coleta em determinada comunidade. Então, nessas 54 comunidades de Terezinha, a gente vai continuar ainda uma ação de mobilização do IBGE nessas comunidades. A gente vai voltar a coletar os domicílios que ficaram faltando. Por isso que o Instituto está promovendo, a partir do próximo sábado, uma mobilização em todo o país. O intuito é reduzir a falta de resposta nos questionários do censo demográfico. Os bairros visitados serão aqueles que não obtiveram pelo menos 5% das respostas feitas pelo Instituto. O evento de lançamento formal será no Parque Brasil 2, às 9h30 da manhã. E lá, a partir de lá, a gente vai começar a dar esse start, esse começo, tá? Na realidade, vai se estender basicamente até o final do mês, onde a gente vai a todos os domicílios que ficaram faltando ser coletados, tentar, na realidade, encontrar os moradores em seu domicílio. E a gente espera que o morador, ele possa nos atender a contento, né? Melhorando os indicadores de resposta de domicílios na sua área. As cinco primeiras comunidades de Teresina que deverão ser visitadas pelo IBGE são as que possuem o maior percentual de não resposta ao censo. São elas Parque Brasil, Vila do Avião, Vila da Paz, Monte Castelo e Vila Bandeirante. Mas mesmo assim, caso o morador da comunidade não tenha sido entrevistado, o IBGE pede que ligue para o número gratuito 0800 721 8181. Até o final do mês de abril, o Instituto está com a expectativa de divulgar os resultados obtidos no ano.